Vamos agitar, porque o recalque já começou As inimigas já tá todo nos grupos falando mal da gente Mandando mensagem, então a gente vai mandar um beijinho no ombro pra elas O mimimi já começou Eu já falei pra você Se tu vier me encher Sabe quem eu vou mandar Coquinho do Icatá Deixa de ser cara de pau Porque ninguém pergunta absolutamente nada E tu foi no rodízio de carne ou de pizza? Era misto Ué, tu tinha que comer tudo lá, cara, tipo Eu paguei Daí que tu pagou? Ah, se comer eu tenho que pagar Gente, tô chocada, olha o tamanho disso, vai explodir O que você quer falar? Cara, tu tá possuído? What? Possuído, tu? Tá possuído? Não, eu acho que tá sim Eu vou rezar por você, você deixa? Deus vai me ver tanta cor Sabe aquele teu amigo que não te responde no Whatsapp Que caga e anda pra tu Fala mal de tu Não te responde, não te valoriza? Vem cá, beijinho Cadê a coisinha mais fofa? Eu tô com a solução aqui, gente Adote um cachorro Porque ele não vai te decepcionar Troque essas pessoas da tua vida por cachorro Que vai valer muito a pena Muito melhor Não esquece teu aniversário Até porque eles nem sabem o dia do teu aniversário Porque cachorro não dá feliz aniversário Ele tá ali todo o tempo que você quiser Então eu faço uma campanha Troque um amigo pelo cachorro Que vai valer muito mais a pena Eu te garanto Melhor que muita gente Vamos pra perguntinha Porque isso aqui quem patrocinou foi a Citroën, né? Fazer o que? Deram dinheiro? Tem que ler essa merda, né? E a cartinha que tem aqui é do Eduardo E eles trouxeram ele aqui Então cadê? Eduardo Aparece, Eduardo Que eu quero ler junto com você Eu só vou ler quando você aparecer Ah, aqui, ele aqui Apareceu Caraca, bicho Tu não tinha uma letra melhor não Caraca, que garrancho horroroso é esse? Pelo amor de Deus Não tô conseguindo ler nada disso aqui O senhor chama minha mãe É uma mulher sábia E ela disse que o seu nome é satânico Porque Exu Vem de Exu E Xá de Xangô O que você diz em relação a isso? Olha, querido Fala pra sua mãe que satânico é o passado dela A vida dela Pela cuidar da vida dela E me deixar em paz, tá? Xuxa, é verdade que seus discos, ao contrário São músicas que invocam o diabo? É que minha mãe que disse isso aí Você não tem nada a ver com isso, tá? Mas se tu quiser processar, tu pode processar Como é que é? Se tu quiser processar ela, tu pode processar Eu ouvi aqui no ponto que Marlene já tá lá Ela já tá lá na casa da mulher Hã? Já tá na casa da mulher Se a minha mãe for presa, eu posso morar com você, Xuxa? Hum, com o meu merda? Vaza, vaza Vem que eu acredito que tem impacto com o demônio mesmo Tu não tá vendo que a CD é pra lá? Não dá pra ser diferente Eu e tu com o meu merda, garota Até parece morar na minha casa, o quê? Sai daqui, sai, sai Eu, hein, ridículo Aí, o Fantástico tá querendo, gente Uma pessoa que seja gordinha Pra participar do Medida Certa O novo quadro deles Então gordas se manifestem Não, você não, você não Pô, é você Você, a gordinha aqui Pode ir vindo Pô, tu tá de sacanagem, tu Não Deveriam mandar Marlene, né Que tá um provolone É, você Que? Que gordofóbico o quê, gente? Mano, cu Puta lenda Tá toda suada Então, Jarlene, né Teu nome Ah, até que não tô um gordão, Jarlene Tira aqui pra ouvir o negócio Quanto pesa, Jarlene? 75 Só acredito vendo Traz a balança que eu quero pesar ela Pra ver se tá Na luta Falou, tem que provar, meu amor Mata-cobre e mostra o pau Bom, tá zerada Pode ir subindo daqui Que eu quero saber Quanto que tu pesa Que tem que pesar uns 120 quilos Ih, pode sim 110, 120 Pô, sacanasta se apoiando em mim Cala a boca, fica na tua Tu quer entrar no quadro, tu não quer Deixa eu sair trouxe Tá bom Dá pra entrar no quadro? Jarlene, quantos anos tu tem? Ah, Xuxa, eu tenho 31 Eu tenho 38 Você chega aqui na minha frente Com essa cara e diz que tem 31 Pelo amor de Deus Tá achando o quê? Que eu tenho cara de otária? É, mais ou menos, né? Ah, então tá bom Daqui a três meses a gente se vê com você magra Vamos falar com essa esotérica aqui Que tá ganhando salário três meses No Fernando até hoje Eu adoro esoterismo, horóscopo, essas coisas Fico doida Nego, já diz que eu sou satânica Que as minhas músicas ao contrário tem demônio Imagina A gente não tem nada a ver Eu acredito em horóscopo Cadê o empregado? Empregado, vem aqui Traz o Nescau, por favor Que a atriz aqui vai beber Que a bruxa vai ler os negócios dela Tu bebe Nescau, né? Claro Ah, ótimo Então, ó, senta aqui Ela faz um bagulho que tu bebe E fica as borras no fundo da caneca Ela lê tudo Eu não acredito nisso e tal Mas aí se tu acredita É que na verdade a gente Deixa cala a boca Ô, Alfred Se tu derramar isso aqui Tu já sabe o que vai pra rua, né? Gente, ela tá a verda hoje Ô, Paquita Quem foi que fez o Nescau? Foi a Marlene? Ah, é café? Tá bom, Alfred Só um pouquinho É que na verdade Precisa de uma quantidade Deixa cala a boca Acho bom chamar o paramédico Que se ela cair aqui dura A gente já Socorre, hein? Ah, mas os espíritos não vão A boca, ninguém te perguntou nada Deve ter uma merda, não tá? Gostinho de misto Sabia Por isso que eu não tomo esses bagulhos Caraca, a cara dela A gente vê coisa ruim Se tu vê coisa ruim Tu não fala não, tá, colega? Então, queridinha Já pode ler isso aí, tá? Você tava doida pra falar Daqui a pouco a gente vem ver o resultado O que foi que você tá falando aí? Qualquer coisa Você vai ser demitida, hein? É que É que saiu o resultado Da xícara Eu rodei aqui os bagulhos dela Com certeza e espírito E ele já tem uma resposta pra ela Engraçado que só você tem resposta Quando você pergunta alguma coisa Não lembro ter te perguntado nada Nem pros teus espíritos, né? É, mas eles se manifestaram aqui Porque já tá aqui os resultados todos E a gente pode ver Que ela tem coisas muito promissoras Pra acontecer pra vida dela Aê, falei Olha, e vem homem por aí Vem casamento Ah, mas isso aí até eu vejo Garota bonita Quero ver Quero ver Quero ver Trás de tribofô Se arlatando cacete Mas pra você, Xuxa Sai um negócio chamado obscuro Cala a boca, sua busada aqui Obscuro Vai ficar só fora de pagamento Calma, calma Te pago uma fortuna Pra ficar vendo coisa ruim pra mim Olha, com nenhum respeito Quem paga meu salário É Marlene Matos E o Roberto Marinho Na rede Globo de televisão Então você me respeita O elfo doméstico se rebelou Adoro Zomba mesmo Zomba à vontade Que depois vai ficar pedindo Pra eu te benzer Ai, Santa Maria Misericórdia Tô morrendo O Babalorixá vai trancar teu caminho Hum, manda ele cuidar da vida dele Olha, tu respeita a Xuxa, tá bom? Hum, já tô cheia dessa merda Problema é da Eliana Que usa o chapéu vermelho O que que é, querida? Hum Pedir like e compartilhamento Você acha que eu sou tua empregada? Eu tô aqui apresentando o programa desde cedo Tô com esse pé aqui todo suado Isso é muito engraçadinha Você ficar com essa bunda gorda Sentada comendo o McLanche feliz E eu que tenho que me virar aqui Lidar com criança Pedir like Pedir compartilhamento Sai fora Bota aí na tela, minha filha Vai trabalhar Você ganha um dinheiro pra isso Não sou tua empregada não, tá? E agora eu vou sair daqui Que eu tenho uma reuniãozinha Que eu vou ocupar o lugar do Ilevar Aqui no Jornal Se Bobear E eu vou largar esse programa aqui Que eu já tô cheia da cara Tchau, gente Titi, amo vocês, tá? Deixa esse like aí Porque se dá um trabalho não pra fazer E a Marlene vai ficar zunzando no meu ouvido Entendeu? E se não eu vou ter que largar esse programa aqui E inventar outro troço Tchau, tchau Tá esperando o que? Pode fechar o vídeo que já acabou, tá, amores? Ô, Dengue Para de olhar pra minha bunda Tchau, tchau